Ô boleiro Paulinho tá demorando pô, será que deu certo? Pois é cara, já era pra ele tá aqui Teste já é amanhã hein cara E se ele não chegar com esses documentos O que a gente vai falar amanhã? Boleiro, acho que não vai dar certo Não, não vai dar certo, vamos confiar Acho que não Acho que não vai dar certo Acho que vai, acho que vai Tem que confiar E aí Gurizada, parece que tá bem ansioso? Ô Paulinho Achei que não ia vir mais né cara Mas sabe né Gurizada Isso aqui não é bem assim né Tive que molhar a mão dos bruxos aí né Pra conseguir esse documento aí ó Tá aí, deu certo? Claro, deu certo ó Confira em Brizão então Ô Paulinho Dezesseis anos Mas dezesseis anos é o ideal né meu bruxo? Mas não tá muito será? Os caras vão te confiar Mas tu tá em forma ainda homi Olha bem Claro homi Pivozão Pivozão homi Escorando a bola aqui A parede ó Dezesseis anos Pivozão homi Quatorze Paulinho Mas quatorze Quatorze pô Quatorze tá ideal pra ti homi Olha só Magrinho Fininho A panturra nem cresceu ainda ó Tá novo Ah isso aí é verdade né A panturra nem cresceu ainda né Você quer fazer guri novo né Claro Show de bola Paulinho Cara Beleza Confia em mim homem Então tá Amanhã é o teste hein Amanhã beleza então É só entregar o documento Só entregar só correr pro abraço Então tá Beleza Tá Paulinho ó Vai nessa depois a gente fala Tá Valeu Paulinho ó Pai Fica bem né Fica bem Vai baixar a bola Juvenil E deixar do teu caô Joga-se aonde hein Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho Será que é aqui o teste Didiê? Ah mas tá muito estranho isso aqui boleiro Não Esse gramado não tá propício pro meu futebol Como é conjugar esse gramado alto pô Sem condições Se eu soubesse eu não tinha trazido a chuteira Tinha vindo de bota Mas tá no lugar certo Cara não sei se é esse lugar aqui Qual foi onde o professor falou O professor falou que era aqui pra saber Muito estranho né Nossa Sei hein Boa tarde Você deve ser o boleiro Boleiro 10 e faixa Sou 10 Sou 10 Você deve ser o Didiê Isso aí Indicação do professor César Sem panturra Indicação do professor César Professor César Mas o teste é aqui mesmo? Aqui mesmo com certeza Nesse gramado aqui mesmo Sim O gramado tá bem irregular Vocês estão acostumados a jogar em tapete né Mas o teste é aqui na Varza pra ver se vocês jogam Porque tem muita gente que dá migué né E aí jogar em tapete é fácil Eu quero ver jogar na Varza Tá O professor comentou que o clube tinha estrutura É Não mas o clube tem estrutura né Porém os testes são feitos aqui Pra gente ver quem realmente joga e quem engana né Ah aqui é só o teste então Com certeza né Ah entendi Inclusive vocês podem colocar roupa né ali Sim O vestiário onde que é? Ali no mato Ah no mato? No mato o vestiário E raiz né Raiz né Sim Pode me deixar o documento de vocês pra mim conferir por gentileza Sim Tá Aqui Tá 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 ok então Fica à vontade Rapidinho daí que vai começar já É tu que não tem panturra né Ah é Isso aí Beleza Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Vamos lá Vamos lá Cara e outra em campo eu vou né Nem vai perceber Ah mas eu também nem vou me ver né Nem vou me ver Bora Então rapaziada Fiquem tranquilos Eu sei que vocês estão nervosos aí pro teste Alguns até me questionaram sobre o campo também Mas o teste é feito aqui no campo raiz tá bom Se vocês jogam bem no tapete é outra coisa Eu quero ver jogar bem aqui no campo raiz Porém não fiquem nervosos tá Fiquem tranquilos Desejo boa sorte pra todos aqui Eu vejo que tem rapazes novos Rapazes um pouco não novos assim Mas né Desejo sorte a todos Nós vamos fazer um trabalho de aquecimento Com bola E depois nós vamos pro jogo Tá bom Beleza Bom teste pra todos vocês Boa sorte aí Vamos que vamos Vamos lá 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 Tão tranquilo, ninguém cansou Um aquecimento bem de leve Pra vocês aí que estão na flor da idade Com certeza ninguém nem sentiu Eu vou dividir os times Questão de idade De peso Pra dar uma equilibrada nos times Vamos fazer o seguinte Vocês que jogam juntos já Pega esse colete aqui Pega aqui E aí pra dar uma equilibrada Pega aqui Os outros são vermelhos Eu quero o máximo agora, tá bom? Mostra o que vocês sabem fazer agora no campo Mostra o que eu sei Mostra o que a gente sabe Vai abrir as cortinas? Não, porque o show vai começar É um espetáculo Ajuda aí, cara É um espetáculo Sai nem botar o colete Vai passar no teste Colete maiorzinho Eu acho que o colete está o tamanho certo Acho que vocês estão um pouco Maior os seus coletes Sai direita lá Sai direita lá Sai direita Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Tira em cima Tira em cima Tira em cima Passa a esquerda Passa a esquerda Põe lá Põe lá Põe o cara aí Viu? Põe o cara Boa, boa Volta Volta Põe lá Põe lá Vai lá Vai lá Põe aí Boa Vai direita lá Tem dois de esquerda aí Aperta aí Tira em cima Boa Tira em cima Vai direita lá Saiu lá em cima Põe aí Hein? Põe o cara 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 Vai, 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 vai Põe o cara Põe o cara Fica a bola Eita Põe o cara Põe o cara Aprendaje Olha o fraque Que eu fiz Põe o cara Põe o cara Põe o cara O que eu tô fazendo, cara? Tá pedreira agora a parede Tá aqui, cara? Isso é que ninguém tira Ei, um pouquinho mais sério aí, por favor Atenção, boleiro Toca no pai! Boleiro! 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 Pegou, pegou, pegou! Boleiro, larga! Boleiro! Didi, bate! Boa! O que é isso, Didi? Golaço Golaço, né, boleiro? Se não fosse meu passe, tu não ia fazer o gol O que achou? Fiz o paredão ali, ó Fiz o paredão de letra e tu fez o gol Que bola, Didi Muito boa mesmo, grande jogada Meu passe é muito bom, né? Continua tentando Só larga um pouquinho mais ela antes, por favor Esse passe que eu dei aqui Quem me vê jogando Pensa que eu sou formado em letras também Jogo muito Didi, muito bom Valeu, valeu! Vai, vai, vai Pega, 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 pega Pega, 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 pega! Vai, 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 vai Ei, minha função é fazer gol Não é marcar, cara Eu tenho que fazer gol Eu tenho que marcar Então faz gol Vai, vai, vai Aqui, ó Vira o jogo Boa bola Boa bola Boa bola Vai, vai, vai Ei, o time amarelo marca O time amarelo marca Fica no teu, Boleiro Fica na marcação Deixa eu passar Boa, boa Boleiro Pisa, Boleiro Larga ela É, Boleiro Nossa, Boleiro Pisa, Boleiro Tira, tira Boa, vem, vem Professor, muito buraco O que é o contato de um cara de gesso? Tá engessado, não é possível Presta atenção Vamos largar a bola, vamos fazer rodar Cara, a bola cola no meu pé Eu tento largar a bola, mas a bola não quer sair do meu pé Boleiro, para de resenha Vem, time vermelho Vem, time vermelho Isso, sai trocando ela, Barcelona Agora, Boleiro Boleiro, era só tirar Era só tirar o Boleiro Eu tirei Cobra lá, coloca lá Marca ali, tem três aqui, quatro Agora, quatro secundários Ei, para com o bordeiro Sai, time ver Sai, time ver Sai, sai, sai Vai, vai, mano Boa, Boleiro Boa, Boleiro Tira de cima Tira de cima Tira de cima Tira de cima Vai, vai, direita Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aqui, tira de cima Faça da direita Atira de cima Ficaram a direita Vai, pô, isso aí Vai, vai, tira! Fecha! 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 Vem, Gigi! Vem, Gigi! Muito bem! Muito bem! Fechando no meio! Fez esse gol graças à parede, né? Parede, moleque? Segurei todo mundo, cara! Segura, Marcão! Boa, boa! Professor! Muito bem! Diferenciado, né? Dois gols por causa de mim! Muito bem, gente! Vai! Vem, Boleiro! Vem, Boleiro! Vem, vem, vem! Trabalha a bola, Boleiro! Vai, Jogueta! Vai, Jogueta! Vai, Jogueta! Ei! Passou, Boleiro! Passou! Foi! Vai, Jogueta! Não deixa! Vai, Jogueta! Vai, Jogueta! Vai, Jogueta! Vai, Jogueta! Vai, Jogueta! Boa, Boleiro! Quem não me tocou? Eu estava livre, cara! Quer jogar sozinho, cara! É só tocar ali, cara! Boleiro, Boleiro! Traz, Boleiro! 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 Boa! Boa, gente! Boa! Boa! Pessoal, gostei muito do teste. Fiz a minha avaliação. Tiveram três jogadores que destacaram bastante no teste. Para quem não passar, não fica triste, tá bom? Terão outras oportunidades. Os três nomes que eu falar aqui, por favor, levante e fica aqui comigo, né? Para a gente combinar aí as próximas etapas aí da avaliação. João Paulo, por favor! Parabéns, cara! Muito bem, viu? Muito bem mesmo! Parabéns! O Felipe... Zagueiro, muito bem, cara! Muito bem mesmo! Parabéns, tá? E o Didi! Por favor, Didi! Claro! Muito bem no teste, cara! Apesar de tu não ver pantorra que tem futebol, cara! Futebol não importa, né? Parabéns mesmo, tá? Os demais não fiquem tristes, tá? Não fiquem chateados e terão outras oportunidades, tá? Pode vir aqui pra gente combinar como é que vai ser a próxima avaliação, por favor! Fiquem, fiquem! Ô Didi, eu não sei como que eu não passei nesse teste, cara! Ah, como que não sai, boleiro? Olha tudo que eu joguei, cara! Tudo que jogou, olha o tanto de gol que tu perdeu, boleiro! Ô Didi, tu só fez gol com uma que eu fiz uma parede monstra aquela, né? Não, e o passe de letra que eu te dei! Que passe de letra, boleiro! Cara, eu joguei demais! Uma bola que tu me jogou, moleiro! Olha o gurizinho que passou no teste, cara! E eu não passei! Mas claro que tu não largava a bola e errava a bola, boleiro! Aquela frente do golfe não tocou pra mim, cara! Moleiro, eu fiz minha parte, pô! Tu devia ter tocado pra mim! Mas eu fiz minha parte, pô! Aquela eu tentei, pô! Tu só fez gol porque eu toquei a bola pra ti, cara! Tocou uma vez, boleiro! Para de sempre nessas pegadas aí, cara! Na pegada, boleiro! Por favor! Cara, cara! A gente tá com inveja de mim! Didi e boleiro! Ué, não tá batendo com a idade que me passaram no teste! É gato! Eu sabia que era migué! Só podia ser! Fala, professor! Ó, professor! O que ele tá com essa cara aí? Cê acha que sou bobo? Tá falando o quê, professor? Tô sabendo que vocês já adulteraram os documentos! Não, professor! Que que é isso? Não! Chega, cara! Chega! E tu, boleiro? Mesmo adulterando o documento, não conseguiu passar, cara! Você é muito bobo, cara! Tem oção! Cê não tem vergonha, cara! Ah, uma professora? E mais nada, rapaziada! Pô, dei chance pra vocês abrir a porta da minha casa! O que vocês fazem eu passar essa vergonha? Pô, rapaziada! O jogador trabalha, cara! Se esforça! Vai atrás de seus objetivos! Vocês vão jogar essa oportunidade de vocês no lixo! Ah, professor! Perdão! Eu vou dar só mais uma oportunidade pra vocês! E é a última! Se vocês pisarem na bola comigo mais uma vez, Vocês dois estão na rua! E digo mais uma coisa! A partir de agora vocês que vão procurar teste pra vocês! Tá certo, professor! Tava lá! Acabou a brincadeira! Não! Desculpa! Desculpa, professor! Desculpa! Desculpa mesmo! Desculpa! 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 Mais uma coisa, hein! Sorte que o treinador é muito meu amigo, cara! E eu pedir pra ele e ele não vai dançar vocês pra polícia! Senão vocês estavam bem ferrados! É, Didi! Dessa vez a gente pisou feio na bola, cara! Eu já te falei, moleiro! Não é pra gente ir na pilha do Paulinho, pô! É só a barca furada! Eu já te falei! É, meu! Mas agora não adianta a gente ficar se lamentando, né? Agora a gente tem que ir fazer alguma coisa, cara! Eu vou fazer! Vou começar amanhã! Vou ir atrás dos meus estudos! É, tem que ir atrás dos estudos mesmo! Porque com jeito moleque e com G tu não vai passar nem do pedágio! É! Tu que vai longe com os Estados Unidos da Europa! É! Sai daí! Eu vou descansar um pouco! É! Descansar o quê? Descansar o quê? Eu que joguei demais! É! Deve ter jogado mesmo! Como é que errou aquilo lá? Como é que errou o documento, cara? Não! Nossa! Você entrou aí no... Tem um... Sorte Miguel! Que que é isso, legale? Sorte Miguel! Sorte Miguel! Que que é isso, legale? É! É o quê, papai? Oi! Baixa a bola, juvenil! E deixa do teu caô! Joga-se aonde, hein? Respeito que por chegar aonde nós chegou!